Eu queria poder falar o tamanho do meu amor O que sinto em meu peito com você Mas não consigo explicar o quanto de frente eu estou Cara a cara, assim morreu pra você Mas você me olhou e me abraçou E disse assim, eu gosto muito de você De você E a partir de então eu me entreguei E criei coragem de beijar Foi um beijo louco com uma despedida E você sorrindo disse sim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você E minha vida é você Que faz meus sonhos virar verdade Com você eu vou Deixar seus pela cidade É você Meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e a verdade E a partir de então eu me entreguei E criei coragem Te abençoou e um beijo louco com uma despedida E você sorrindo disse sim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você Eu preciso de você Minha vida é você Que faz meus sonhos virar verdade Com você eu vou Dar de braços pela cidade É você Meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade Eu preciso de você